Ô Diguinho, vai se lascar mano, quase 200 quilos, diz que não come carne, diz que não come nada pra estourar aí, de tanto engordar e fica com esse migué que não come nada, ah vai se lascar gordo vagabundo Não é você vagabundo, miserável Não tem sentido Diguinho, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes aqui, tá? Ah, desgraçado